Ah, caralho! O que está a ter para de marcar? Mas isto é neste jogo! Bora! Olha o Ibrador francês a dar no pé, é, pé, é, pé, é, dá para quem? Dá para o Paulo um milhão, Paulo um milhão está aqui em baixo do cruzó. Vai, vai Griezmann, vai Griezmann, vai Griezmann, vai Griezmann! Parta esta merda toda! E o tio não dá... A frente do Lídia! Poxista! Poxista! Lídia as queridas! Liga, liga, liga! E o que eu sou? You used to call me on my cell phone Late night when you need my love Call me on my cell phone Late night when you need... O ALISSIA Amém. Amém. Que delícia! Amém.